Bom, a nossa equipe do Povo News, alegremente, hoje, deixa, realmente faz acontecer mais uma notícia boa, traz aqui para a sociedade mais uma notícia boa. Trata do investimento de mais de um milhão de reais. Você está vendo aí no fundo a oral única implante que naturalmente aqui é a tecnologia da odontologia. Até aproveitar, enquanto você tem o COE, que é do olho, aqui tem o Hospital da Boca, realmente um hospital com investimento de mais de um milhão de reais em plena pandemia. E o grande João Carlos Dalcol, cidadão jovem, jovem empreendedor, que vem investir também em Teixeira, com certeza merece todo esse carinho e a nossa receptividade. Olha só, vamos dizer que o Hospital da Boca, enquanto aqui tem a clínica especializada completa para a Teixeira de Freitas, aquilo que nós mais sonhávamos e agora estamos recebendo realmente. Aqui tem o conforto, a qualidade, a tecnologia moderna, sobretudo com o laboratório próprio, que é peculiar a essa instituição, a Unique, a Oral Unique, né? Implantes Unique. Também alcance de todas as camadas sociais, também a facilidade para os serviços, a sensibilidade com o cliente vai ser a casa do povo. O grande jovem João Carlos Dalcol. João, parabéns aí pela chegada de vocês até aqui, esse grande investimento. Se Deus quiser, no sábado vamos fazer o programa Voz e Riqueza da Terra aqui e a inauguração está chegando, né, meu doutor? Obrigado aí pela oportunidade. Agradecemos já de imediato a cidade de Teixeira de Freitas por nos receber. E é uma cidade acolhedora, é uma cidade que a gente teve muita vontade de estar abrindo essa clínica, né, que é a Oral Unique, que é a casa do povo, literalmente. E estamos de portas abertas a partir do dia 8 para estar recebendo, como o meu amigo falou, todas as camadas sociais, todo gênero, toda raça. É a casa do povo, é literalmente o Hospital da Boca, como o nosso amigo citou aqui. E agradeço também a Rádio Caraíbe por estar conosco, né, nos abençoando aí no dia a dia de vocês, ouvintes, para estar em comunicação com a nossa empresa. E chamamos vocês para estar conosco aqui na inauguração, que é dia 8, na terça-feira, às 4 horas da tarde. E lembrando que no sábado nós teremos Voz e Riqueza da Terra ao vivo aqui. No sábado nós teremos um programa aí onde nós vamos falar mais do que é essa empresa, né, de como é a clínica, da qualidade, das especialidades, do conforto, da estrutura. Mostrar um pouco a vocês como que é a nossa estrutura aqui na cidade de Teixeira de Freitas. E seja bem-vindo, meu doutor, ouviu? Obrigado. Teixeira Precisa, desse é o Hospital da Boca, que tem de tudo. Isso aí, tamo junto. Obrigado. Obrigado.